Acho que aqui tá bom, né? Ah, será que não vai aparecer ninguém mesmo? Claro que não! Ainda mais que o Dado tá lá olhando os meninos. Ai, quero tanto tomar um banho geladinho. Ai, tô louca pra tirar logo essa roupa e entrar na água, gente. Os pés já tão fervendo. Dado, eu vou procurar mais linha, tá? Tá, vamos ver se traz bem cerca. Pode deixar. Fala, Aluta, eu vou com você também, fica tranquilo. Ô, Quato. Não precisa não, cara, eu vou lá rapidinho. Como não precisa? Nós dois vai dar pra carregar mais lenha, são quatro braços, entendeu? Fica tranquilo que eu tô louco pra matar esse almoço que eu tô morrendo de fome. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, fica tranquilo, tá? Ai, a água tá um gelo. Ai, mas é só uma delícia. Alguém trouxe shampoo? Peraí, eu vou pegar, eu vou pegar. Será que eu tiro o biquíni? Ah, sei lá, Admin, eu não vou tirar, não. Por isso que não vai aparecer ninguém. Uambora, biquíni é um hippo, né? Atira o biquíni. Nossa, cara, esse passeio tá sinistro. Olha, tu não olha pra minha irmã, não, hein? Escolhe qualquer outra, menos a minha irmã, tá? Atira. Olha isso, ela vai tirar. Sozinho e pronto. Ô, Dado! Dado! Eu não falo com o Dado, tá? Ele vai dar uma brunca em você. Olha aqui, pronto e sabinho. Eu não falo com o Dado que eu chegar lá, eu não sei que eu tenho uma, tá? E não é só uma coisa. Vem sério! Fiquei esperando tentar. Eu sei, amor, desculpa. Como é que tô agredindo em mim? A gente tenta mais tarde. É, amor. Saudade da comida do meu amor, cara. Ô, 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 ô. Calma lá, amiguinho. Primeiro, todo mundo se serve. Se sobrar, repete, tá? Mas eu tô em fase de crescimento, Dado. Então machiga bem devagar que rende mais, tá? Ó. Ai, tá feio. Super chicken, não. Cadê o atum? Não, fecha o bug, eu também, não. Ah, atuna. Atum? Logo, atum, o cara pegou no meu ponto fraco, Broadway. Adoro gente super net. Sabe, ô, Carlos Alfredo? Uma coisa muito importante nesse tipo de passeio é fortalecer o espírito de equipe, sacou? Uhum. Você deve ter reparado que a gente faz tudo junto. Divide tudo. É o jeito de sobreviver em condições difíceis. Essa é a razão da gente estar aqui. Entendeu? E daí? E daí é que não tem sentido uma pessoa ficar com a comida só pra ela. A comida tem que ser de todo mundo. O quê? Você tá falando das minhas coisas, é isso? Olha, eu sei que você não sabia. Chegou na véspera, mas você tem que... Você tá achando que eu vou dividir a minha comida com essa ralé de esfomeados, é isso? Eu acho que seria atitude correta. Ah, é, Darlison, você me diz uma coisa. Alguém aqui pagou por isso? Porque eu paguei. E eu não tô afim de fazer caridade, porque eu não sou nem do exército da salvação e muito menos da turma do Betinho. Peraí, peraí, peraí. O meu cara do... Você tem moleque que é muito marroto, fica na sua, rapaz. Ninguém quer comer essa nojeira, não. Vambora. É isso aí mesmo, gente. Olha, eu não posso te obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Mas você tá perdendo uma ótima oportunidade de crescer como ser humano. Abrir mão do que achamos que é nosso é o primeiro passo no caminho da verdade. Ah, é muito bonito isso, né? Ele leu num livro.